Terceiro seminário virtual do Instituto Internacional de Física. Eu quero apresentar um pouco o Gabriel. O Gabriel fez doutorado na USP, onde ele também passou alguns anos como pós-doutor. E depois ele foi contratado pela Universidade Federal do ABC, onde ele trabalha alguns anos. E desde 2016 ele é professor efetivo da USP. O Gabriel trabalha com termodinâmica quântica e transporte quântico. E hoje ele vai apresentar um seminário sobre princípio de Landau e como esse princípio de Landau funciona em temperaturas baixas. Então lembro para todo mundo desligar os microfones. E quem quiser fazer perguntas, por favor, se inscreva no chat desta sala. Muito obrigado, Gabriel. Acho que você pode começar com uma apresentação. Então, o trabalho que eu queria falar, esse trabalho titulado princípio de Landau era temperatura zero. É um trabalho nessa área de termodinâmica quântica. E eu vou explicar o que significa esse princípio de Landau e também por que temperatura zero é um caso interessante para analisar esse princípio. Então, eu queria começar antes falando de termodinâmica tradicional, termodinâmica livre-texto, nível de graduação. E eu quero introduzir a ideia da segunda lei da termodinâmica, que vai ser objeto central para esse seminário. Então, eu vou começar considerando um sistema bastante simples, que você teria aqui algum fluido de trabalho, algum sistema, ligado em dois banhos, um banho quente e um banho frio. E que você também tem a possibilidade de extrair um certo trabalho desse sistema. Então, a gente costumeiramente gosta de pensar no balanço energético desse tipo de sistema. Então, a gente escreveria algo do tipo, a derivada da energia desse sistema com relação ao tempo tem a ver com correntes de calor para o banho quente e para o banho frio. E talvez com o trabalho também realizado. Então, seria uma equação de balanço, dizendo para onde a energia está indo. No entanto, nem todos os processos que satisfazem essa equação, de fato, acontecem na natureza. E esse vai ser exatamente o papel da segunda lei. A segunda lei vai entrar como uma lei que vai colocar restrições sobre os processos físicos. E a forma de pensar sobre a segunda lei é pensar que a segunda lei lida com a entropia. E entropia não satisfaz uma equação de continuidade. Então, aqui quando eu tinha... Espera aí, deixa eu voltar aqui. Quando a gente escrever essa equação para a energia, isso aqui é uma equação de continuidade. É um balanço energético. Ou seja, o DDT da energia do sistema tem que estar vindo de algum lugar. A energia tem que estar vindo de algum lugar ou tem que estar indo para algum lugar. No caso da entropia, isso não é verdade. A gente até pode pensar, vou focando nessa expressão, a gente pode até pensar que existe um fluxo de entropia, que é dado pela fórmula famosa do Clausius, que é que o fluxo de entropia é o calor dividido pela temperatura. Então, quando eu tenho vários banhos, eu posso imaginar que eu tenho um fluxo de calor aqui dividido pela temperatura, e isso daqui é um fluxo de entropia. Mas, além do fluxo de entropia, eu também posso produzir entropia espontaneamente no meu sistema. Então, por isso que eu digo que entropia não satisfaz uma equação de continuidade. Não é que a mudança de entropia no sistema tem a ver com a entropia que flui. Ela tem a ver com a entropia que flui, mas pode ter também uma contribuição de uma entropia produzida no sistema. Então, esse sigma é o que a gente chama de produção de entropia. Nesse caso, seria uma taxa de produção de entropia. A segunda lei da termodinâmica pode ser escrita matematicamente como dizendo que a produção de entropia é sempre maior ou igual a zero. Então, isso daqui pode ser visto como uma formulação matemática da segunda lei. Para um sistema físico, a entropia produzida é sempre maior ou igual a zero. Então, é importante notar, talvez, esse termo produção de entropia, que é um termo histórico, talvez não seja o melhor termo de todos, mas é bem importante ter em mente que produção de entropia não é variação de entropia. Ou seja, a variação de entropia pode ter a ver com produção de entropia ou com fluxo de entropia. Mas a segunda lei, ela diz respeito só à produção de entropia. Esse termo aqui, ele é sempre positivo. Esse termo pode ter qualquer sinal, porque esses caras podem ter qualquer sinal. Mas esse pedacinho aqui é sempre positivo. Então, essa é a essência da segunda lei. E eu queria mostrar como é que isso é útil, por que isso importa, por que isso é relevante. Então, eu vou continuar considerando esse sistema aqui, mas eu vou imaginar que esse sistema está operando em condições de estado estacionário. Então, aqui eu tenho as equações para a primeira e a segunda lei, e eu vou supor que esses dois termos aqui são iguais a zero. Então, aqui está a primeira lei, o balanço energético. Du, dt é calor, calor, trabalho. E eu vou supor que isso aqui, que eu cheguei já num estado estacionário, num ciclo limite, onde esse cara é igual a zero. E a mesma coisa para a entropia. D, s, dt é sigma, fluxo, fluxo, e isso é igual a zero. Então, o que significa um estado estacionário? Um estado estacionário é tipo um motor que está rodando ali, e de tal forma que qualquer transiente que existia já foi embora. Então, a energia do meu sistema não está mais mudando. E a entropia dele também não está mais mudando. Mas isso não significa que não tenham coisas acontecendo. Coisas estão acontecendo. Tem calor entrando, tem calor saindo, tem trabalho entrando ou saindo. O que significa o estado estacionário é que esses caras se balanceiam, né? Ou seja, todo o calor que entra e sai é convertido em trabalho e vice-versa. Com a entropia, a mesma coisa. A entropia do sistema não muda mais, mas o sistema continua produzindo entropia. A diferença é que toda essa entropia produzida é convertida em fluxo. Então, agora eu queria fazer uma conta bastante simples. Eu vou considerar a eficiência da minha máquina. Trabalho sobre calor hot. Isso aqui é a definição, livro e texto. Opa, peraí, perdão. Da eficiência. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou substituir, eliminar o W usando a primeira lei. Então, eu vou usar essa equação aqui, isso daqui igual a zero, para eliminar o W. E aí eu obtenho isso daqui. E agora eu vou usar a segunda lei para eliminar o Q-code. E com isso, então, eu obtenho esse negócio todo aqui. Por que isso é relevante? Isso é relevante porque esse primeiro termo aqui, ele é exatamente a eficiência de Carnot. Então, a minha conclusão é que a eficiência da minha máquina, ela é a eficiência de Carnot menos esse negócio. E esse negócio aqui, ele é sempre positivo, porque a segunda lei diz que sigma é sempre positivo. Então, por que a produção de entropia importa? Ela importa porque ela é... O motivo pelo qual a eficiência de uma máquina é menor que a eficiência de Carnot é por causa da produção de entropia. Ou seja, uma máquina que produz entropia tem uma eficiência menor que a eficiência de Carnot. Porque esse termo é sempre negativo. Então, por causa disso, a gente costuma associar a produção de entropia com irreversibilidade. A gente diz que ela está relacionada com processos irreversíveis que acontecem no meu sistema. Se a máquina fosse completamente reversível, eu teria um ciclo de Carnot com eficiência de Carnot. Como toda máquina é na prática irreversível, minha eficiência vai ser menor que a eficiência de Carnot. Uma outra coisa que eu acho legal disso daqui é que ele permite a gente ver a segunda lei em termos de símbolos matemáticos. E eu sempre me incomodei muito com termodinâmica na graduação, porque a segunda lei lá, ela era sempre escrita em termos de palavras e textos complicados que a gente ia ficar interpretando e etc. Que nem esse daqui, né? Esse daqui é o statement de Carnot da segunda lei. A eficiência de uma máquina quase estática e reversível de Carnot depende apenas da temperatura dos dois reservatórios e a mesma para qualquer substância. A máquina de Carnot operada dessa forma é a máquina mais eficiente possível que opera entre essas duas temperaturas. Isso daqui é chato ficar interpretando esse tipo de texto, mas tudo isso daqui é isso daqui, ó. Ou seja, está contido aqui. Essa fórmula mostra isso, né? Ou seja, a eficiência de Carnot só depende das temperaturas e a eficiência de qualquer outra máquina é menor que a eficiência de Carnot operando nessas duas temperaturas por causa da produção de entropia. Então, com isso, você consegue ter uma equação matemática simples descrevendo a segunda lei. Bom, por outro lado, agora eu vou comparar essa discussão que eu estava fazendo de entropia com a teoria de informação. Em teoria de informação, entropia vai ter um significado diferente como tendo a questão relacionada com a ignorância do sistema. Então, pensando num sistema clássico com probabilidades PN, a entropia do sistema, definida como a entropia de Shannon, está me dizendo essencialmente o quanto de informação eu não tenho sobre esse meu sistema. E uma forma de ver isso, a gente pode pensar nesse menos log de PN como sendo o que a gente chama da surpresa de um certo estado. Porque com surpresa a gente fica de observar aquele outcome. Então, de uma certa forma, a entropia é a surpresa média. Com surpresa a gente fica em média de fazer observações sobre aquele estado. Então, nesse caso, em teoria de informação, a noção de entropia adquire uma interpretação completamente diferente. E a gente já vai depois tentar juntar essas duas coisas. Mas só para ter um exemplo concreto, vamos imaginar um sistema que tem uma partícula numa caixa. E a partícula pode estar ou do lado direito ou do lado esquerdo. E, nesse caso, então, a entropia surge da gente ter uma certa ignorância sobre qual lado da caixa a partícula está. Ela pode estar aqui ou ela pode estar aqui. Então, como a gente não sabe, se a gente não sabe onde essa partícula está, a gente atribui probabilidades a encontrar a partícula na esquerda ou na direita. E a entropia, então, vai estar me dizendo o quanto de informação eu não tenho sobre o estado dessa partícula. E aí, só para ter um exemplo concreto, se eu não sei nada, ou seja, se eu não faço a menor ideia de onde está essa partícula, então a entropia vai dar log2. Então, log2 seria a entropia ou seja, quando eu não sei absolutamente nada sobre o estado dessa partícula. Agora, vamos considerar o seguinte protocolo. Então, a gente olha para essa partícula aqui e a gente faz o seguinte procedimento. Independentemente de onde está a partícula, esquerda ou direita, tanto faz. A gente primeiro tira essa abertura aqui, a gente tira, desculpa, essa divisória. Então, a gente tira esse cara e une as duas caixas. Aí, a gente vem com um pistão aqui e a gente comprime o sistema até o meio. Então, a gente comprime esse cara até aqui. E depois, ou seja, quando chegar aqui, agora a gente recoloca a divisória. Então, a gente tira a divisória, pega um pistão, comprime e aí recoloca a divisória. Independentemente da partícula estar na esquerda ou na direita, o estado final é sempre na esquerda. Então, não importa onde estava a configuração, a gente resetou o estado da partícula, colocando a probabilidade 1 de estar à esquerda. E, portanto, a entropia final ela é sempre zero. Eu comecei com uma entropia não nula, mas eu termino no estado com uma entropia que é absolutamente zero. Então, isso é o que a gente chama de information erasure, ou apagar a informação. E a gente diz que a gente está apagando a informação porque qualquer vestígio que a gente tinha de informação sobre esse cara é completamente perdido. Tudo bem que a gente podia não saber onde esse cara estava, mas ele estava em um lugar ou em outro. Mas, quando a gente aplica esse protocolo, a gente apaga completamente a informação. A posição da partícula antes do protocolo foi perdida para sempre. Então, a gente... Isso é o que é costumeiramente chamado de information erasure. Bom, em 1950, o Landauer, ele publicou um trabalho discutindo que, quando eu quero apagar a informação, eu tenho que pagar uma conta. Eu tenho que ter um custo de calor fundamental associado a isso. Ou seja, custa energia para apagar informação. E o resultado é dado por essa expressão aqui, que é que a quantidade de calor que o reservatório tem que absorver quando a entropia do sistema vai mudar de ΔS tem que ser pelo menos menos T ΔS. Então, aqui eu vou começar a ser um pouquinho mais cuidadoso. Então, eu vou colocar ΔS, S, para dizer que é a variação de entropia do sistema. E eu vou chamar de ΔQE como sendo o calor absorvido pelo ambiente. Ou seja, o calor absorvido por um reservatório. Então, eu vou definir esse cara como sendo positivo quando a energia sai do sistema, quando ela vai para o banho. Então, eu estou fazendo isso porque é muito importante do ponto de vista físico ver que essa desigualdade é uma desigualdade entre grandezas físicas de dois sistemas distintos. Ela está comparando a mudança de entropia no sistema com a mudança no calor ou na energia de um outro sistema que interagiu com esse daí. Então, eu tenho um banho aqui, eu tenho o meu sistema aqui, eles interagem e eu estou olhando para a energia nesse cara e como a energia desse cara foi afetada pela mudança de entropia desse cara. Então, é diferente, não é energia com energia nem entropia com entropia, é uma coisa mista. Onde eu estou comparando a energia desse cara com a entropia desse cara. Então, essa é a ideia do bounding de Landauer. Ou seja, esse daqui é o custo mínimo. eu preciso pagar pelo menos menos TΔS se eu quero apagar a informação no sistema. Então, por exemplo, se a gente no começo não sabia nada, então a gente tinha uma entropia inicial de log2 e a gente apagou completamente a informação, como foi no caso daquele protocolo que eu discuti no slide anterior. Então, nesse caso, ΔSS é menos log2 e, portanto, o calor mínimo é TΔ2. Então, TΔ2, o Landauer, ele trabalhava na IBM, então ele estava interessado em computação. Então, T-log2 é muitas vezes dito como sendo o custo de energia mínimo para apagar um bit. Porque é um sistema binário que pode estar em duas posições, você apaga esse sistema, o custo que você tem para fazer isso é T-log2. Então, a gente pode pensar em T-log2 como sendo a unidade fundamental de energia que eu preciso para apagar um bit de informação. Mas a discussão toda não está nem um pouco restrita a bits. Ou seja, o que importa é um sistema que tem um número arbitrário de níveis e o que importa é a mudança na entropia desse sistema versus o calor nesse sistema. No invés do calor no banho. Então, o princípio de Landauer, ele é um princípio muito importante porque ele é o ponto de partida para a gente argumentar que informação é física. Informação é física porque a informação é armazenada em sistemas físicos, ela é comunicada via sistemas físicos. Então, a teoria de informação ela não pode ser vista só como uma teoria matemática. Ela é uma teoria também física porque a informação é armazenada e transmitida usando as leis da física, por sistemas que obedecem as leis da física. E uma outra coisa importante também é que o princípio de Landauer, ele salienta uma questão fundamentalmente irreversível de processos físicos. Porque, olha só, o princípio era dado por esse daqui, esse aqui é o princípio de Landauer. Se esse ΔS aqui é maior ou igual a zero, aqui eu obtenho que o calor tem que ser maior ou igual a menos alguma coisa positiva. Isso não impõe uma restrição muito forte, ou seja, a princípio eu posso adquirir informação sem nenhum custo de energia. Eu posso perfeitamente bem adquirir informação sem ter que pagar uma conta de energia. Mas se eu quero apagar a informação, aí eu tenho que pagar a conta. Então, existe uma simetria, é uma simetria, uma irreversibilidade natural de processos. Custa energia para pagar a informação, mas não custa energia para adquirir informação. Então, isso vai, assim, dá para ver que está muito relacionado com a segunda lei que também quantifica esse tipo de irreversibilidade. E, de fato, o princípio de Landau é uma consequência direta da segunda lei. Antigamente, havia muitos debates sobre isso, mas hoje em dia acho que é bastante aceito que o princípio de Landau é meramente uma consequência da segunda lei interpretada para o sistema em questão. Então, a gente tinha visto a segunda lei mais ou menos assim. Eu vou mudar um pouquinho a notação agora. Eu vou colocar um S aqui para dizer que é a mudança de entropia do sistema e eu vou mudar esse sinal. Lá nos slides do começo eu tinha um mais aqui. Eu vou mudar para menos porque eu quero falar agora do calor que flui para o banho. Então, essencialmente, a segunda lei, se eu penso no caso mais simples que eu tenho um sistema só, não tem trabalho e não tem dois banhos. É um sistema só ligado num único banho. A segunda lei pode ser escrita como sendo ds dt igual a isso sigma ponto positivo. Aí, se eu agora integro isso daqui no intervalo de tempo arbitrário, essencialmente, eu substituo ds por delta s e assim por diante e obter, então, essa relação. Então, vocês veem que o princípio de Landau está aqui, ele já está embutido aqui da mesma forma. Ou seja, eu tenho delta s mais delta que e a soma desses dois termos tem que dar o sigma e esse cara é positivo. Ou seja, a positividade da produção de entropia, sigma positivo, implica que o implica no princípio de Landau. Mas, na verdade, isso é um pouco capcioso e eu não fui muito preciso no que eu falei. Eu fiz meio que uma lambança aqui. Porque eu comecei falando de entropia como sendo um negócio termodinâmico. Depois eu falei de entropia como sendo uma coisa de informação, entropia de Shannon. E aí eu misturei os dois e não falei nada sobre isso. Fiquei quietinho. Então, a coisa é um pouco capciosa, porque a segunda lei da termodinâmica é a princípio uma lei macroscópica. Ela vale para sistemas termodinâmicos. É quando você coloca uma panela quente num balde d'água. Enquanto que o princípio de Landau está interessado no custo energético para pagar um bit de informação, que pode perfeitamente bem ser microscópico. Então, a forma como eu construí, ou seja, o princípio de Landau de fato segue da segunda lei, mas eu não fui muito rigoroso nos meus argumentos com relação a isso. Então, para estabelecer isso, a gente precisa criar uma teoria microscópica que consiga estender a segunda lei para o regime de sistemas microscópicos. então eu vou discutir aqui a versão quântica disso que é baseada que é o que a gente hoje em dia tem chamado de termodinâmica quântica. Eu vou fazer isso porque os sistemas que eu vou estar interessado em discutir são sistemas quânticos e também porque eu acho que a derivação quântica, o formalismo quântico, ele engloba o caso clássico como um caso particular. então essa aqui é mais geral. Bom, então em sistemas quânticos a gente vai considerar agora sistemas descritos por matrizes densidades e a gente vai usar como quantificador de entropia a entropia de von Neumann S de Rho igual a menos traço de Rho log Rho. E o cenário que eu vou considerar agora é um cenário super geral. Eu estou interessado no sistema interagindo com banho, então eu vou supor que eu tenho esses dois sistemas físicos S e E eles são preparados em estados absolutamente arbitrários e eles podem ter tamanhos arbitrários. Eu não estou mais pensando aqui no banho como sendo um balde d'água ou uma piscina olímpica. Não, o banho pode ser qualquer coisa. Eles podem ser dois qubits, eu não me importo. Ou seja, eu estou chamando esse cara de banho e chamando esse cara de sistema. E os estados também podem ser absolutamente arbitrários. Além disso, eles vão interagir com alguma unitária que também é arbitrária. Então, essencialmente, a única coisa que eu estou assumindo é um mapa dessa forma, onde o sistema e o banho são preparados em estados genéricos, mas eu estou supondo que o estado é um produto, então não tem correlação inicialmente. E eu aplico uma unitária qualquer para produzir um estado com o GSE linha. E esse mapa ele é super geral. ele pode descrever tanto a interação entre dois átomos quanto a interação entre um balde d'água e uma panela quente. Ou seja, a panela quente, quando eu coloco ela no balde d'água, a interação vai ser descrita também por essa equação. Claro que vai ser uma unitária insana e ultra complicada, mas do ponto de vista das leis físicas, ainda assim vai ser descrito por uma equação desse tipo aqui. Então, isso aqui seria a generalização quântica do sistema interagindo com o banho. E aí a pergunta natural então é qual é a produção de entropia associada a esse processo? Bom, uma pessoa talvez mais cética poderia agora argumentar e dizer que olha, esse processo é unitário. Então esse processo é unitário ele é completamente reversível. Você está falando que produção de entropia mede reversibilidade e aqui não tem reversibilidade nenhuma. O processo é absolutamente reversível. E de fato, verdade, se eu tenho acesso completo ao meu estado final do sistema banho ou SE linha, o processo é reversível que eu poderia a princípio aplicar a unitária o DAGRI e mandar o sistema de volta para o estado inicial. Então, se eu tenho acesso a todos os graus de liberdade, não só do sistema e do banho, mas os graus de liberdade não locais, ou seja, as coerências, as correlações não locais entre sistema e banho, se eu tenho acesso a tudo isso, o processo é reversível. De onde surge então a irreversibilidade? Ela surge de que na prática a gente perde acesso a certos graus de liberdade, ou seja, tem coisas num processo de uma panela interagindo com um bode d'água que não são acessíveis. Se fosse acessível, tudo seria unitário, mas não são. E tem várias possibilidades de coisas que não são. a principal delas, que foi levantada a bola pela primeira vez nesse artigo aqui de 2010, são as correlações entre sistema e banho. Quando o banho e o sistema interagem, esse estado aqui não vai ser mais um estado-produto. Sistema e banho vão estar correlacionados. E essas correlações na prática quase nunca são acessíveis, ou seja, porque você precisaria fazer medidas globais em sistema e banho, o que na prática é impossível. Então, as correlações em sistema e banho são coisas que se tornam inacessíveis na prática. Portanto, é a informação que fluiu para um lugar que a gente não consegue mais acessar. Mas tem outras possibilidades também. Se a gente fizer mudanças no banho, essas mudanças não necessariamente são recuperáveis, porque às vezes as mudanças vão para o banho e elas vão embora. A gente não tem mais como correr atrás delas. Ou a gente pode, por exemplo, perder coerência se a gente fizer medidas no sistema. E aí a gente vai ter uma certa decoerência devido à medida que a gente fez e isso aqui está perdido, é irreversível. E assim por diante. Então, você pode ter várias fontes relacionadas com a irreversibilidade. E cada uma dessas fontes pode ser medida usando um quantificador em teoria de informação. E a produção de entropia ela vai ser então a contribuição total dessas fontes de irreversibilidade. Ou seja, o conceito de produção de entropia ele não é único. Ele depende do que você assume ser inacessível num processo. Isso está descrito muito elegante nesse paper aqui onde eles mostram que dependendo do que se assume ser irreversível você obtém expressões diferentes para a produção de entropia. No entanto, a expressão mais utilizada de longe é essa daqui. Essa expressão ela está se tornando uma espécie de padrão na área de termodinâmica quântica para a definição de produção de entropia. a gente define a produção de entropia num processo como sendo dois termos. O primeiro é a informação mútua desenvolvida entre sistema e ambiente. Desculpa. Perdão. Isso aqui é informação mútua. Esse termo ele mede as correlações entre sistema e ambiente que são criadas naquele mapa. Deixa eu só escrever o mapa aqui. O mapa ainda é esse cara aqui. ou seja, o sistema e ambiente começam descorrelacionados, aplica-se humanitária, tem um roo SE'. Então, esse estado agora não é mais um produto, você vai ter a informação mútua que vai ser uma medida das correlações entre sistema e banho. e o outro termo que aparece na produção de entropia é a chamada entropia relativa de Kubeck-Leiber entre o estado final e inicial do banho. Ou seja, esse termo ele quantifica o quanto você mudou o estado do banho. Esse dele, ele pode ser visto como uma espécie de distância. Ele é uma distância entre esse estado e esse. Então, esse termo está medindo o quanto que você tirou o banho de equilíbrio e que você assume que você não tem mais nada que você possa fazer com relação a isso. Isso daí está perdido completamente. Então, isso daqui pode ser tomado como sendo uma definição bastante geral de produção de entropia. Eu adoro essa definição porque ela é super geral. A quantidade de hipóteses é mínima. O banho não precisa ser térmico. O banho não precisa ser grande, macroscópico nem nada. Ela é uma definição geral e puramente informacional do conceito de produção de entropia. Então, o sistema e o banho podem ter qualquer tamanho. Os estados são arbitrários exceto que o estado inicial é um produto e a interação entre eles é absolutamente arbitrária. E mais, se eu colocar agora uma hipótese adicional de que o estado do banho opa, peraí, que o estado do banho ele é térmico, ou seja, se eu suponho, coloco como hipótese adicional isso daqui, aí eu obtenho exatamente aquela expressão que a gente já tinha visto antes para a produção de entropia. Ou seja, isso daqui é uma conta que a gente pode fazer, é tranquila. Se eu simplesmente suponho isso daqui e abro esses caras todos aqui, vou abrindo todo mundo, eu obtenho exatamente isso. E agora, isso daqui é positivo porque cada um desses termos aqui são positivos. ou seja, a soma deles tem que ser positiva. Então, essa ideia, esse daqui, né, perdão, peraí, peraí, então esse daqui pode ser visto como uma formulação puramente, é 100% quântica do princípio de Landauer. Ou seja, quem entra aqui é a entropia de opa, perdão, quem entra aqui é a entropia de Von Neumann e o calor que flui para o banho e é uma versão também puramente informacional, ou seja, a positividade dessas luzes grandezas está relacionada exclusivamente com a positividade da informação mútua e da entropia relativa. Nos últimos anos, tiveram vários papers que discutiram melhorias do princípio de Landauer e formas de aperfeiçoar esse princípio. E também houve muito interesse experimental nesse tipo de sistema. Então, aqui são alguns papers discutindo o princípio de Landauer em sistemas clássicos. Você tem partículas aprisionadas, você tem nanomagnets e assim por diante. E houveram também trabalhos mostrando o princípio de Landauer em sistemas quânticos, inclusive um trabalho do grupo lá do CBPF, do grupo do Roberto Sartur, do Ivo Oliveira, com o Luca Celery e o Diogo lá de São Carlos e assim por diante, também mostrando o princípio de Landauer para sistemas quânticos. Então, houve nos últimos cinco anos um boom de interesse muito grande pelo princípio de Landauer. No entanto, o princípio de Landauer tem um certo problema à temperatura zero. Então, a ideia mais ou menos é a seguinte, o princípio de Landauer é esse daqui. se eu, no entanto, agora vou chegando próximo de T igual a zero, você vê que o princípio ele trivializa, ou seja, esse lado aqui tende a zero eu simplesmente obtenho que o ΔQE é positivo. Então, para a temperatura zero próxima de zero, o princípio me dá um resultado trivial. Ele simplesmente me diz que o calor tem que ser maior ou igual a zero, mas a princípio ele não fala mais nada. Isso é um pouco frustrante porque, olha só, quando a gente pensa em Landauer a gente pensa nisso daqui, de apagar bits. Mas no mundo atômico como é que a gente faz isso? No mundo atômico o bit pode ser, por exemplo, um sistema de dois níveis, um átomo que tem aqui um zero e aqui o estado zero e o estado um. E nesse caso, uma das formas, por exemplo, de apagar a informação é através da emissão espontânea. Eu tenho aqui o vácuo eletromagnético, não tem nenhum fóton aqui, esse sistema está no estado excitado, ele emite um fóton e esse fóton se apaga a informação porque você emitiu um fóton. Então, isso daqui é um pouco frustrante porque para apagar a informação você emitiu um fóton. Então, tem um fluxo de calor, mas o princípio de Landauer não pega isso, ele diz, não sei, ou seja, não sei de nada. Então, a energia foi emitida, mas o Bound simplesmente não é capaz de capturar isso daí. Dimitri, eu estou vendo que eu estou chegando na minha meia hora aqui, eu preciso de mais cinco minutinhos, tudo bem? Eu acho que está ok. Tá, se qualquer coisa você me interrompe aí, eu não fico chateado não. A gente começou meia hora atrás, então, tudo bem. Beleza. Então, agora, eu queria falar sobre um resultado recente nosso, que foi uma derivação de um princípio de Landauer modificado, que ele é sempre melhor que o original, ele é sempre mais tático que o original. Ele tende ao original em altas temperaturas, mas ele dá informação não trivial em temperatura zero. Então, o nosso princípio, ele tem um espírito muito semelhante do Landauer. O princípio do Landauer, ele parte da positividade da segunda lei. Ele diz que isso, mas isso é positivo. A gente vai usar somente a positividade desse termo aqui. Ou seja, em vez da gente usar que isso, mas isso tem que ser positivo, a gente vai construir um bound matemático usando só a positividade dessa primeira parte aqui. Então, a derivação é mais ou menos eu acho que talvez eu poderia pular um pouco a derivação. Tendo em vista que a gente está sem tempo, eu vou só colocar aqui o resultado. O resultado do nosso bound é esse daqui. Ele parece um pouco feio à primeira vista, não tem que se preocupar, mas o que é importante é que assim como o bound original, ele está relacionando duas grandezas distintas. Ele está relacionando o ΔQE com o menos ΔSS. Mas o bound original, ele relacionava isso através de uma função simples, que era simplesmente menos T ΔSS. Enquanto que o nosso bound, ele vai relacionar em termos de umas funções mais complicadinhas, QS-1. Agora, essas funções aqui são funções de equilíbrio do banho, Q é a integral da capacidade térmica do banho e S é a integral da temperatura, da entropia, perdão, que é a capacidade térmica sobre a temperatura. Então, essas funções aqui são funções auxiliares que a gente usa que dependem só do banho, ou seja, elas só dependem da capacidade térmica do banho. Então, a princípio, são funções determináveis, ou seja, eu tenho um banho, eu posso estimar a capacidade térmica desse banho, então eu tenho um bound aqui para o Landau. Então, a derivação, se alguém quiser, eu posso discutir depois, como vocês viram aqui, é duas linhas, ela é super curta, mas aqui eu tenho um bound que é exatamente no mesmo espírito, mas envolvendo uma função um pouco mais complicada. E eu já vou mostrar exemplos onde essa função simplifica. Escrita assim, ela fica um pouco abstrata, mas isso aqui já vai simplificar. Então, o que é importante sobre esse nosso bound é que o espírito dele é exatamente o mesmo do bound original. Um dos motivos pelo qual o bound do Landau era importante é porque ele é um bound universal. O bound do Landau assume muito pouca coisa. A quantidade de hipóteses que você tem é mínima. A quantidade de hipóteses que você tem nele é mínima. O nosso bound também. Todas as hipóteses são exatamente as mesmas. A única diferença é que o bound de Landau ele precisa saber a temperatura do banho. Ou seja, ele realmente é minimalista. Ele precisa saber um número. A temperatura é tal. Só isso. Enquanto que o nosso bound precisa saber qual é a capacidade térmica do banho. Então a gente precisa saber um pouco mais de informação. Mas por outro lado o nosso bound ele é sempre mais tight. Então a gente requer um pouco mais de informação mas a gente também tem um bound melhor. Mas o que é importante é que a gente não tem que saber nada sobre o sistema e nem nada sobre a interação sistema banho. Porque na minha opinião se você sabe a interação entre sistema e banho se você sabe o estado do sistema você não precisa de um bound. Você calcula a dinâmica o que calcula esse cara aqui. Se você quer um bound é exatamente porque tem coisa ali que você não tem acesso a sua informação. Então agora deixa eu mostrar como é que fica esse bound em aplicações. Então eu vou colar essa aplicação que não é tão interessante e eu vou mostrar esse caso aqui. Esse é o caso da emissão de radiação por um átomo num guia de onda 1D. Então eu tenho um guia de onda unidimensional aqui que ele tem comprimento L e eu tenho um átomo aqui que vai emitir um fóton. Então nesse caso o bound que a gente obtém é esse daqui. Eu acho que é um bound bem bonitinho. Ou seja, o ΔQE tem dois termos. O primeiro é o Landauer original e agora a gente obtém um segundo termo que depende na verdade do ΔS ao quadrado e não depende da temperatura. então no limite de temperatura zero esse termo morre mas a gente continua obtendo alguma coisa não trivial. Ou seja, mesmo para uma emissão à temperatura zero esse cara ainda tem que ser maior que isso daqui. A gente continua obtendo um bound não trivial mesmo à temperatura zero. E um outro exemplo que eu posso dar é o seguinte. Se a gente tem alguma ideia de qual que é a capacidade térmica do nosso banho a gente pode obter várias expressões para os bounds. Então, por exemplo, se o meu banho é na verdade um sólido e são os fônons os graus de liberdade de vibração de um sólido então a gente obter um bound que é ΔQE sendo maior ou igual que o menos ΔSS a 4 terços. Por outro lado se a gente sabe que o bound é por exemplo um sistema gaped tipo um supercondutor de BCS então o bound vai ser uma coisa tipo menos ΔSS sobre log disso daqui e assim por diante. Então se a gente tem algum tipo de informação mesmo que aproximada sobre a forma da capacidade térmica do banho a gente consegue estimar um bound para o calor necessário para apagar a informação. Então, para resumir o princípio de Landauer ele é um princípio muito importante porque ele faz um link fundamental entre termodinâmica e informação. Ele mostra que a informação é física e portanto está sujeito às leis da termodinâmica. E o bound de Landauer ele também é poderosíssimo porque ele é universal. A quantidade de hipóteses que você põe aqui é mínima. No entanto ele trivializa quando a temperatura vai a zero o que pode ser um problema. Então, o que eu tentei mostrar nessa palestra foi que a gente consegue obter um novo bound que ele é sempre melhor que o original. O espírito é exatamente o mesmo do original a quantidade de hipóteses básicas é a mesma. Ele tende ao original em temperaturas altas mas ele se mantém não trivial mesmo em temperaturas baixas. Então, isso daqui fornece uma forma de colocar um bound fundamental no calor necessário para apagar a informação mesmo à temperatura zero. e o nosso bound ele precisa o preço que a gente paga para obter uma coisa melhor é que a gente precisa saber uma quantidade a mais de informação que é a capacidade térmica do bound. Então, eu paro por aqui esse trabalho ele foi publicado recentemente saiu semana passada se não me engano a versão publicada ele foi feito em colaboração com o professor Andretti Empanaro da UFABC e com o Jader Santos que é pós-doc lá na USP trabalhando comigo. Então, era isso que eu tinha para falar desculpa tomar mais tempo do que planejado mas obrigado mais uma vez pelo convite e eu estou aberto a perguntas. Primeiramente boa tarde professor Gabriel e foi uma ótima apresentação. Obrigado. Minha pergunta é mais sobre a definição da entropia no caso da termodânica que o senhor fala que supõe-se que o estado inicial do sistema mais ambiente é o estado produto mas existe alguma definição para o caso emaranhado se você tem algum sistema emaranhado do sistema mais ambiente no caso? Dá dá para fazer isso sim ou seja é possível você definir o que seria uma produção de entropia quando o sistema e o banho já começam correlacionados a forma talvez mais simples ou seja o que isso vai mudar é que vai aparecer quer ver deixa eu nessa expressão aqui vocês conseguem ver meu mouse tá então nessa expressão você vê que aparece aqui um i linha que é a informação mútua entre o sistema e banho depois do mapa o que vai mudar essencialmente é que isso daqui vai ser substituído por um delta i que é a variação na informação mútua do sistema e banho ele já tinha uma informação mútua inicialmente ok a próxima pergunta é do Rafael Chaves Rafael por favor oi Gabriel beleza bom valeu aí pela apresentação muito boa e o resultado também muito legal eu tenho duas perguntas acho que a primeira é simples a outra é mais mais viajada mas eu vou começar com a fácil que é naquele exemplo que você deu de um átomo num estado excitado numa fibra alguma coisa assim que ele decai espontaneamente e emite um fóton mas se você considerar que o estado inicial e o estado final são estados puros por exemplo você está no estado excitado e no ground state a variação de entropia ela seria zero nesse caso é verdade é verdade mas não pode falar pode falar mas ainda assim o seu delta que é seria positivo porque você está emitindo um fóton então nesse caso o bound ele seria trivial é isso não é que eu acho que nesse caso ou seja tudo bem o delta ss porque o bound ele está dizendo assim ele é o mínimo de calor que você precisa se você quer mudar a entropia de tanto então se a entropia não muda o que ele vai estar dando é que o mínimo de calor é zero nesse caso não foi zero mas o bound está dizendo que no mínimo seria zero então está dentro do bound digamos assim ou seja não está violando o bound mas não está digamos assim sei lá ajudando em nada o bound não está sendo útil nesse caso porque o que ele está dizendo seria é o mínimo que você precisa se você quer mudar a entropia de tanto mas se a entropia não mudou então o mínimo é zero se teve algum processo que não foi zero tudo bem tá bom tá claro legal a segunda pergunta aí eu posso estar dando uma viajada aqui mas você falou que tipo você considera o sistema ambiente eles estão evoluindo por uma evolução unitária mas como você tem que traçar fora os graus de liberdade do ambiente você está perdendo essa informação mas aí isso me lembra um pouco lá o measurement problem da mecânica quântica que no final das contas nem todas as evoluções que a quântica permite são unitárias você mencionou isso que a gente tem uma medição e a medição ela funciona um pouco como aquele pistão que você mostrou no começo você pode começar com um estado misto mas se você puder fazer uma medida projetiva você pode levar para um estado de impropria zero então eu tenho acho que duas perguntas aqui esses bounds eles podem ser utilizados por exemplo para quantificar a quantidade de energia que você precisa para fazer uma medida projetiva por exemplo e a minha segunda pergunta é se esse ponto de vista termodinâmico tem alguma coisa para dizer sobre o problema da medição em mecânica quântica se você conhece algum trabalho nessa linha essa é uma pergunta muito boa não sei se eu vou ter uma resposta incrível para dar eu sei que tem um trabalho da Helena na guria nova que discute exatamente essa frase que você falou qual é o custo energético para fazer uma medida projetiva mas eles não usam Landauer eles usam tem mais coisa por ali ou seja eles definem eles tem todo um trabalho de definir o que é uma medida projetiva de forma mais segurosa ou falando de medidas de forma mais segurosa e assim por diante mas eles que eu me lembro eles não usam Landauer agora se dá para usar Landauer para fazer isso essa é uma pergunta muito boa deixa eu pensar eu não sei porque a hipótese que está aqui ou seja quer ver a hipótese que está em jogo é esse mapa ou seja só assume-se esse tipo de mapa então a princípio sim ou seja talvez ter que modificar uma coisa ou outra mas a princípio sim no sentido que a princípio eu não vejo porque uma medida ou seja uma dilatação de Stein Spring sempre vai ser descrita por um mapa desse tipo nesse estágio a gente não tem que assumir que o banho é térmico no caso do Landauer a gente assume então o nosso bound de fato a gente assume que o estado inicial era térmico mas aí então acho que para responder sua pergunta o que teria que ser feito é o seguinte acho que agora talvez tem uma resposta um pouco melhor o nosso bound ele usa a positividade desse negócio mas a gente assume que o estado inicial dele é térmico eu acho que talvez o que tem que ser feito é estender isso para supor que o banho não necessariamente é térmico com isso você consegue pegar todas as dilatações de Stein Spring e portanto todos os tipos de medidas isso é uma pergunta legal eu vou até deixar anotado aqui se tiver alguma ideia a gente pode discutir mais depois legal claro bom obrigado aí parabéns em primeiro lugar o Gabriel seminário muito bom é um comentário cara é uma dúvida que eu tenho também é lá no slide 15 eu acho será que a gente tem como voltar bora ok slide 15 eu acho que é esse aí bom o meu comentário é o seguinte você falou que o D no caso seria a Kubike Libra das duas isso então eu fico um pouco curioso com essas definições que envolvem a Kubike Libra porque é o seguinte para mim deveria ser a mesma física embora você não perca a positividade se o que você chamar de sistema eu chamar de banho e vice-versa entendeu você troca bom mas aquele lance da Kubike Libra ser uma métrica na realidade ela é uma dissimilaridade positiva entre as duas mas ela não é bem uma distância porque quando você troca uma pela outra até pela definição os valores são diferentes entendeu a distância de A para B não é a de B para A então assim ela não é uma distância distância mesmo é uma métrica do ponto de vista matemático mas ela é uma dissimilaridade e porque o pessoal não usa tipo tem uma que é digamos assim uma variação dela que é a de Jason Shannon que ela é no caso além de ser essa dissimilaridade ela também é uma métrica entendeu ou se você só precisa mesmo da positividade porque você não vai perder a positividade entendeu não sim eu entendi perfeitamente acho que deixa eu talvez responder em duas partes acho que primeiro assim essa expressão aqui na verdade ela já está ela já está sendo assimétrica com relação ao que se chama de sistema e o que se chama de banho então se fosse só informação mútua aí tanto faz quem você fala que é sistema quem você fala que é banho mas esse termo aqui ele já é uma entropia relativa entre o estado do banho não tem um termo equivalente para o sistema então isso realmente tem a ver um pouco com essa ideia de hipóteses ou seja você está supondo que o sistema é algo que você continua tendo acesso ou seja você consegue fazer operações locais no seu sistema mas o banho você não pode fazer operações locais nele o banho veio e trajou com o seu sistema mas você não tem acesso a operações locais no banho então isso é uma hipótese e é por isso que já está construído aqui que essa coisa é meio assimétrica então essa acho que seria a primeira parte da resposta a segunda sobre ser uma distância ou não é verdade ela não é uma distância e em partes esse trouble at t equals zero vem exatamente disso ele vem exatamente que é esse termo aqui que explode quando a temperatura vai para zero porque o suporte desse cara não fica mais embutido no suporte desse cara e ela é infinita porque a a coolback library ela pode ser infinita ela pode divergir quando o suporte de um cara não bate no do outro então seria ótimo conseguir reexpressar isso em termos de grandezas mais bem comportadas e que formam de fato uma distância só que aí aparecem dois problemas o primeiro é uma questão de simplesmente manipulação analítica ou seja querendo ou não esse cara aqui é fácil de calcular enquanto que outras métricas são mais complicadas tipo vignar e anase ângulo de burris assim por diante mas talvez o principal problema é que você quer aqui uma coisa que tenha uma interpretação termodinâmica clara então você quer meio que manter o feeling termodinâmica e pelo menos ter uma formulação que recupera o caso termodinâmico como num caso limite ou seja você quer recuperar as leis da termodinâmica num certo limite especial então esse é talvez o principal motivo pelo qual a gente usa a distância de Kubrick-Leiber porque aí é essa esse passo daqui pra cá é uma espécie de mágica né ou seja aqui você tem duas grandezas de informação que você simplesmente supondo que o sistema que o banho está no estado térmico e isso tudo vira exatamente o cara da termodinâmica ali então é por isso que essa definição faz sentido e é por isso no final do dia que a gente acaba usando a Kubrick-Leiber mas se a gente conseguisse usar alguma outra grandeza e ainda assim ter uma interpretação termodinâmica isso seria muito bom ah saquei não valeu é porque eu acho que essa que eu falei a de Jason Shannon ela tem P LN de P sobre Q mais o inverso né Q aí trocando a ordem né mas eu entendi entendi obrigado valeu valeu mesmo parabéns de novo valeu ok temos mais uma pergunta acho que nome não é nome é minha sim sim por favor oi Gabriel eu sou o Emanuel da UFSCar você lembra de mim oi e aí bom é primeiramente uma boa palestra eu tenho uma dúvida sobre o modelo de rabo que você usou eu acho que você poderia mostrar ele eu acabei pulando um pouco esse exemplo é verdade uma dúvida que eu fiquei pensando aqui esse bound ele valeria para esse modelo de rabo com mais átomos por exemplo vale ou seja o bound vale em geral ou seja a hipótese no bound é que você tem um sistema e um banho tanto faz quem se chama de sistema quem se chama de banho mas o que se chama de banho começa no estado térmico então aqui eu estou supondo que eu tenho um que o bit interagindo com um modo e o modo eu vou chamar de banho então eu vou supor que esse modo aqui é térmico ele começa no estado térmico mas eu poderia ter vários qubits aqui e também valeria igualzinho é porque esse modelo de rabo tem uma curiosidade se você começa a adicionar por exemplo dois átomos por exemplo tem alguns reservatórios de banho na interação do sistema com banho que pode exibir não termalização por exemplo com reservatório coletivo por exemplo tem dois qubits na lixo de transmissão interagindo com banho coletivo esse fato do sistema do estado estacionário do sistema não ser o estado de lixo ele influenciaria nesse balde ou não importa? não eu acho que não vai importar porque mesmo nesse caso do modelo de rabo não vai haver termalização porque o banho aqui é o único modo então esse qubit nunca vai termalizar com banho esses casos vão ficar oscilando para sempre aqui ou seja um átomo tem uma lesa dois tem casos que não tem uma lesa mas um átomo vai termalizar com um único modo? tem uma lesa não, não pode porque essas coisas vão ficar oscilando para sempre ou seja é periódico se o modo aqui fosse multimodos eu concordo mas se é o único modo essas coisas ficam oscilando ou seja o sistema nunca tem um estado estacionário é, eu sei que reservatórios independentes eles sempre tem uma lisa o decaimento do ato o decaimento do solo campo eles sempre vão ter entendi mas aqui o átomo e o campo não estão em si ligados no reservatório ou seja o sistema A e sigma Z eles estão isolados é que eu estou pensando num tipo de uma abordagem de repassão mestre do prósport entendi mas aí é diferente porque quando você fala em equação mestra aí tem um banho por trás disso daqui ou seja o sistema o sistema é o A e o sigma Z e tem um banho conectado a isso mas aqui não tem banho o universo é isso ou seja esse é o Hamiltoniano do universo todo Ah tá então a minha pergunta talvez agora ela fica mais fica mais clara é daria para fazer uma abordagem dessa com equação mestre? Daria deixa eu pensar quer dizer sim e não o que é essencial para construir esse bound é o calor específico a capacidade térmica é o calor específico do banho então em geral quando você fala de equação mestra você já traçou sobre o banho você não tem mais informação de quem era o banho inicialmente aí nesse caso não é possível mas se você souber quem é o banho por trás daquela equação mestra aí dá quando eu falei de termalizar foi quando os átomos interagiam a dinâmica era regida pela equação mestra microscópica lá que a gente chama interessante valeu valeu ok apareceu mais uma pergunta do Denis Candido Denis por favor beleza primeiro parabéns pela palestra Gabriel muito boa muito didática até para quem não é da área acho que deu para pegar um pouquinho entender um pouquinho sobre o que você estava falando e sobre esse eu queria perguntar uma coisa sobre esse sobre esse bound aí se você tem alguma ideia de como que esse bound mudaria se a gente tivesse por exemplo uma singularidade de banho são são singularidades da derivada do calor específico é isso na verdade eu me esqueci agora na verdade a densidade de estados diverge para esses sistemas então eu acho que a entropia dividida pela temperatura acho que vai vai divergir logariticamente quando o t aproxima de zero boa pergunta hein cara não sei isso é legal porque a gente estava buscando exemplos de capacidades térmicas diferentes então quando a gente começou a pensar em exemplos a gente pensou a fônus você tem elétrons você tem gap systems Ivan Rove talvez seja outro exemplo interessante não faço a menor ideia essas contas não são muito intuitivas porque você tem que calcular a integral da capacidade térmica a integral da capacidade térmica sobre a temperatura mas o bound envolve essa função inversa você tem que inverter essa função então não fica muito intuitivo de antemão saber o que vai acontecer mas é um caso legal de dar uma buscada legal obrigado valeu ok eu tenho também uma pergunta bastante simples o comentário se quiser que este bound do Landau relaciona calor com entropia que tem dimensões diferentes então aparece temperatura e claro no limite de temperatura zero você não tem mais esse parâmetro dimensional para relacionar duas grandezas então claro então neste limite tem que substituir pela outra escala para fazer algum tipo de bound e parece natural em sistemas quânticos usar algum tipo gap de energia no sistema ou algo assim e parece isso que aparece nos exemplos específicos que você estuda então não sei se pode formular esse princípio de Landau dessa forma genérico do jeito que você escreveu tem algumas funções não é muito claro de onde vem essa dimensão adicional você colocou isso como função de DLTS mas DLTS é a dimensão e a fórmula tem uma dimensão para ok isso não sei mais um comentário do que não mas eu gostei deixa eu pensar aqui acho que esse caso do BCS ele é um bom exemplo que você tem ou seja aqui você está assumindo que você tem o gap de energia ele é o delta aqui então esse daqui é a capacidade térmica de qualquer sistema que tem um gap um gap de energia entre o ground state e o first excited state então para temperaturas baixas a capacidade térmica sempre pode ser aproximada por isso só que entra um outro fator aqui na frente que é que é como é que se diz que é que depende do sistema né ou seja que depende do tipo de sistema e de fato aqui aparece esse aqui mas essa é uma boa é uma boa é uma boa colocação talvez eu poderia tentar pensar dessa forma ou seja é é ou seja que tipo de cara tem tem uma certa grau de na universalidade dependente do sistema mas aqui aparece no logaritmo nessa parte eu acho que talvez essa questão seja mais capciosa porque não é só a escala que aparece mas é a dependência funcional né cada tipo de capacidade térmica dá uma dependência funcional diferente é delta S ao quadrado delta S a quatro terços sempre aparece essa coisa com uma dependência funcional diferente do bound né e isso seria interessante se tivesse para entender que tipos de comportamentos levam a que tipos de dependências funcionais né ok obrigado eu acho que foi muito boa palestra como várias pessoas comentaram muito pedagógico muito obrigado para explicar tudo isso para nós obrigado a vocês pelo convite adorei participar obrigado a todos pela participação legal valeu brigadão e aí Obrigado.